Já caiu lá embaixo já. Tipo, se as meninas não estão dando conta, eu ajudo, sabe? Mas é mais bebida mesmo. Porque quando eu trabalhava em buffet, minha especialidade era bebida. Mas é uma malanda, eu moro em Dubai e fico assistindo fininho de podre. Porra, em Dubai, joga um crossfire? Porra! Fire in the hall! Smoking grenade! Granada, eu escolho você! Não. Ainda bem que eu tenho meu mano Ronayson. Nossa senhora. O que é isso? Fazer uma loucura aqui. Mano, se eu acerto esses caras, esses dois do time é muito nerdinho, velho, não sei o que. Ou não, né? Já tá subindo aqui, ó. Já caiu lá embaixo, já. Espero que dê certo, vou nem escrever nada, velho. Amém. Bem que apostou certo. A roleta X chegou, meus caros ejaculados. E pra você que tá pensando em dar aquela roletada marrota, já que ela saca na genzinha elevada e adquiriu algumas vitoriosas pra sua conta, utilize o cupom Pãozinho lá na portal dos créditos. Afinal, quanto maior for o valor de sua compra na plataforma, mais desconto você irá receber com o meu cupom. E com o cupom ou sem cupom é mais barato do que a Z8. Então você tá perdendo tempo por quê, meu nobre? Fala pra mim, porra. Acesse o link da descrição, use o cupom Pãozinho e é isso. Esquece, estourado, o ZP é abençoado. E a cada sub. Tem um no joguinho, tem direito a entrar no clã. Tem direito a três partidas comigo. Eu tô indo mais uma com Runei só pra ele o papo, a merda de cimito. E depois acabou as partidas dele dessa live. E o que mais mesmo? Ah, e a dez flexão cada sub. Bombe? 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 Bombe é bem? Bombe é. Bombe com a Nik справa. E isso, a K ficou vermelha do nada Mano, que essa porra dessa K tem? Que porra é essa, viado? Porra, ele deu Quando ela fica vermelha, a primeira bala varia 100% Ah, porra, eu tenho que dar só mais dois HS, cara, pra tirar essa merda dessa arma velha Tá faltando a merda Caralho, cara punheteiro Um braço marcou Troféu de melhor punheteiro do ano e vai para... Comando Sei lá se é o comando isso aqui Acabou o desafio Completei a missão, mané Tá brisando a skin dela Caralho, moleque Tu vai ruxar pro fundo B, doente Isso porque eu tava caçando zumbi Ah, volta pra QBZ Vai, Rony Para de inventar modinha, rapaz Olha, olha, cara Tira Nossa, tira Tira Vou botar o Windows 7 pra testar Bota aí Vai Oof Oof Oh, Jesus Isso Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Smokin' bomb! Smokin' bomb! Smokin' bomb! Smokin' bomb! Smokin' bomb! Smokin' bomb! Poxa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa, cara, desgruda, viado. Vamos lá. 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 Vamos lá.